O que é ciência? Ciência, por definição, refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Mas quem seriam os cientistas da realidade? Em meu grupo fizemos uma pesquisa em busca dessa resposta, e chegamos à conclusão de que qualquer pessoa que trabalha com produção de materiais e alimentos artesanais é um verdadeiro cientista da realidade. Pois na maior parte das vezes essas pessoas lidam diariamente com química, matemática e até física, mesmo sem sequer possuírem um nível de escolaridade para entender profundamente estes assuntos. Produzido a partir de técnicas indígenas desde o Brasil Colônia, a farinha é muito consumida em toda a região norte. Neste webdoc, iremos entrevendar um pouco sobre os processos de produção da farinha de mandioca, como uma pessoa que trabalha diariamente com a ciência, mesmo sem saber. Boa tarde, senhor Manoel Barroso. Boa tarde. Eu e minha equipe estamos fazendo uma pesquisa para a Semana Nacional de Tecnologia pela Escola Júlia Passarini. E gostaria que o senhor falasse um pouco sobre os processos da produção da farinha, desde o começo até o final, quando ela chega em nossas mesas. Quando eu comecei a trabalhar na roça, na farinha, comecei com 12 anos de idade, quando eu ajudava meus pais na roça. Isso foi o começo da minha vida como lavador da terra. Hoje eu tenho 48 anos, então 12 anos para 48 são muitos anos, eu já tenho um pouco de experiência sobre trabalhar na roça. Para a gente chegar até o ponto da farinha, para a gente comer, como essa farinha que sai para ir para fora, ela tem que passar por muitos processos. A farinha e também nós que somos lavradores. A roça não deixa ninguém rico, entendeu? Mas também ela ajuda muito a gente. E jamais nós deixaremos de deixar de fazer a roça, porque quem não faz uma roça, passa um momento difícil, passa fome, né? Até mesmo a gente pode morrer até de fome, porque nós vivemos no nosso trabalho da roça, nós que somos um lavador aqui na terra. Então a roça, para chegar no ponto da farinha, a gente tem que esperar a época de junho para julho. A gente vai roçar, entrar dentro de uma mata, cortar as varas finas, com foice, com torçado, com lâminas. Depois, o outro processo, a gente pega uma máquina, uma motosserra ou um machado e quem tem motosserra, derruba com motosserra. São melhor, um trabalho mais leve. E quem não tem motosserra, derruba com um machado. Até uma hora de tempo a gente fica no pé de um pau para te fazer uma roça de 50 braças por 50 quadrados. Isso aí é o trabalho que a gente tem em uma roça, ainda para começar uma roça. Depois de derrubar essa roça, roçar e derrubar, a gente vai esperar dois meses, dois meses para secar o roçado. E a gente vai queimar esse roçado, a gente vai limpar ele. O que é limpar? Pega a máquina ou motosserra, corta todos nos pedacinhos de pau e coloca no ombro e vai jogar lá no outro lado do roçado. Vai jogar lá na beira para ficar limpo aonde você vai plantar o pau da mandioca. Tem muitos que falam plantar a mandioca. Não é. A mandioca é isso aqui. A mandioca é isso aqui. Nós plantamos o pau da mandioca. E através dessa árvore que a gente planta, que vai dar a mandioca, já vai sair desse pau que a gente vai enterrar na terra. E depois de plantar esse pau, a gente vai passar por um processo de quê? Da limpeza da roça. Tem que limpar essa roça mais ou menos três vezes no ano para chegar ao ponto de a gente esperar um ano e três meses que é o ponto de tirar a mandioca que a gente plantou. Então a gente tem que esperar, ter essa paciência de esperar um ano e três meses que é o ponto de tirar essa mandioca que a gente está aqui amostrando. Essa mandioca aqui. Essa aqui não é, ainda não está no ponto dela. Essa mandioca aqui está verde. E depois de a gente esperar esse um ano e três meses, aí que a gente vai tirar essa mandioca. E aí o que a gente vai fazer? Pega, quem não tem carro, carrega de carro de mão, traz numa bicicleta, traz numa moto, até chegar na casa de farinha. O que se faz? Pega esse material aqui, que nós falamos aqui raspador. É um raspador. Pega esse material e faz esse processo aqui. Quando não, coloca ela de molho numa água. Pega um tanque, qualquer coisa onde se vai mergulhar ela. Com quatro dias, cinco dias, ela está molha. Essa pele aqui está molha. E aí o que vai fazer? Vai tirar as peles com a mão. Não, não é preciso esse material. Vai tirar com a mão. De lá, vai passar, fez um processo, de passar numa máquina para cortar ela, para friturar ela, para ficar bem fininha. De lá, vai para onde? Com uma prensa, que vai imprensar, que vai ficar bem sequinha. Aí de lá, vai para o forno, que aí vai sair a farinha. Essa farinha aqui nós come, e essa farinha aqui vai para ir para fora. Com certeza vai para muitos lugares. Essa farinha é gostosa. Então, para chegar no momento da farinha, tem que passar por todos esses processos. Então, é muita paciência para a gente ter. Pessoas que não têm esta roça aqui hoje, estão passando necessidade. Então, graças a Deus, nós temos ainda essa mandioca aqui, entendeu? e é dela que nós tiramos o nosso sustento. É isso aí. A experiência que eu tenho da roça, para te contar até esse momento, é esse aí. Muito obrigado. Agradeço a você. Agradeço a você. Obrigado.